Essa é a mamãe porquinha! Ai, ela me pegou! Pegou você, Nath, a mamãe porquinha! Me pegou! Por que ela me pegou? Eu nem peguei o prato de comida! Gente, vem ver o papai porquinho, tá vendo? Ela fica brava porque quem pega é o prato de comida dela. Sofia, você pegou o prato de comida dela? Pegou? Olha o papai! É o papai! Não, esse é o irmão, gente, é o Tiago! Não, é o papai! É o Tiago o quê, Lach? Ah, ele é o papai? É o papai? É o papai! Ah, é o papai! Qual é o nome do papai, gente? É o papai! É o papai Geraldo! Aqui, ó! Olha o papai! Eu peguei o prato de comida do papai! O papai estava atrás de mim! Ah, papai! O papai me pegou! Gente, vocês viram o irmãozinho? Viram o irmãozinho? Sim, o irmãozinho! A mamãe, ela chama... Mamãe! Depois a gente pensa no nome da mamãe. O papai é Geraldo e tem o irmãozinho... O é que é o irmão, Lach? O irmão é o Jerônimo! Ai, o irmãozinho porquinho! Ih, Jerônimo! O que, Natinho? A menininha pegou o prato de comida dele! É Jorginho! É Jorginho! Não, o nome dele é Mateus! Não! Jorginho! Jorginho! O Matheus correu! Pega o prato do Matheus! Pega! Quem vai pegar? Deixa o Matheus! Eu quero pegar o prato do Matheus! Peguei! Peguei o prato de comida do Matheus! Vou embora! Agora corre! Vai embora! Corre, mãe! Eu peguei o prato de comida do Matheus, gente! Peguei, agora eu vou embora! Não olho pra trás! Eu vou entrar nessa casinha de passarinho! O Matheus não vai entrar aqui! Vai achar o Lach está aqui! Não conta pra ele não, Amandinha! Não conta não! Lach está aqui! Pode vir! Pode contar pro Matheus, Amandinha! O Matheus está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo! Olha o Matheus! Ah não, Matheus! Matheus! Ah! O Matheus entrou na casa de passarinho! Não gostei! Olha aqui a mamãe! Eu vou pegar agora o prato de comida da mamãe! A gente tem que pensar no nome pra mamãe também! A mamãe! 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 A mamãe! Giralda! Sim, Giralda, Amandinha! Aham! Giralda, Giralda! A mamãe vai chamar... É! Olha, gente, o Papai Giraldo! Eu peguei do Papai Giraldo agora! A gente já vai no parque de diversões, tá bom? Não conta pro Papai Giraldo que eu tô aqui, tá bom? Não conta não! Tá aqui! Tá aqui! Amandinha! Foi pra não contar, Amandinha! Tá bom! Papai Giraldo! Papai Giraldo! Não me pega! Nem faz caldo! Papai Giraldo! Caldo! Você não vai me ver! Eu vou ficar escondido bem aqui pra você! O Giraldo! O Giraldo tá vindo! Para! Ai, mas vai! Gente, o Giraldo vai me pegar não! O Giraldo me pegou! Não gostei! Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Gente, vamos lá! Tiago! O Tiago, gente! Tiago! Era o Matheus antes! Não, era Jorge! Olha aqui o Matheus! Aqui o Matheus! Amei! Era pra ser Jorge! Aqui o Matheus tá correndo atrás da minha! Olha aqui o Matheus! Eu vou pegar o prato do Matheus! Pega! Era pra ser Jerônimo! Não, é Matheus! Aqui o Matheus! Pega do Matheus! Peguei! Gente, eu gosto muito de pegar o prato do Matheus! Porque o Matheus é meu amigo! Amigo nada! Eu não perguntei a comida dele! Não, Nath! Eu peguei emprestado! Ah, emprestado! Olha o clubinho! Olha o clubinho! Eu vou vir aqui! No barquinho! Aqui é o clubinho! Aqui é o clubinho! Ele tá vindo, hein? Tá, não! Eu tô na floresta! Ele não vai me ver, não! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Não, tá vindo não! Não! Tá! Não olha pra trás! Se ele vir pra cá, eu vou pra lá! Olha só, gente! Eu vou ficar dando volta nele, tá bom? Volta, tá bom? Tá bom! Aqui, gente! Eu vou ficar bugando ele! Vou ficar bugando ele! Vai! Olha aqui, gente! Eu tô bugando o Geraldo! O Matheus! Aqui é o Matheus! Eita, eu tô cansado! Tá, não, Matinha! Eu vou ficar bugando ele! Olha, bugou! É quase chegando! Olha, gente! Eu tô batendo o recorde! O recorde! É só ficar fazendo assim que ele não pega, sabia? Aqui, ó! É só ficar correndo e correndo de lado pro outro? É! É só ficar correndo que o Matheus não pega o Matheus! Viu só? O Matheusinho, ele é pequenininho! Agora vai pegar! Agora vai pegar! Ele não me pega porque eu sou rapidinho! Vai pegar! A Nath! Para! O Matheus me pegou, Matheus! Oi, gente! Tem como comprar uma visão noturna? Eu vou comprar pra eu poder ver de noite! Comprei! Tem como comprar também uma arminha de ar pra eu comprar! Arma de ar! Vou comprar também, compre! Tem como comprar também um palitinho que brilha no escuro! Eu vou comprar, compre! Tem como comprar também uma casca de bacana! Eu vou comprar, compre! Compre! Tem como comprar também um arco-íris colorido! Vou comprar, comprei! Pronto! Eu comprei tudo, gente! Comprei! Comprei! Mas não apareceu nenhuma coisa pra mim! O primeiro que eu quero ver é o palitinho colorido! Aqui, Amandinha! Olha! Eu tenho palitinho colorido, viu, Amandinha? Agora, quando eu corro, sai raio de mim! Vocês vão poder me ver de longe! Vamos no Papai Geraldo! Vamos! Amandinha! Puk! Ai! Puk! Não! Ah! Eu vou jogar a casca de banana em vocês, pra você aqui, ó! Viu, ó! Casca de banana! Será que dá pra colocar a casca de banana pro Papai Geraldo? Aqui, ó! Pinta! Papai Geraldo tá aqui! Peguei! Peguei o prato de comida do Papai Geraldo, gente! Do Papai Geraldo! Corre! Corre! Com visão noturna agora! Tá tudo verde na minha tela! Mas, Amandinha! Tá bom, Amandinha! Depois você fica falando! Ó, gente! Eu tô com uma arminha também, que é uma arminha de ar! Aqui, ó! Viu? Mas funciona! Funciona assim! Quando o Geraldo chegar perto, eu vou empurrar ele com a minha arminha, tá bom? Tá bom! Eu empurro ele, tá bom? Aqui, ó! Daqui de cima, ó! Quando ele vir, eu empurro! Eu empurro! Ele tá vendo, Niki? Ele tá vindo? Aham! Ficou lá que eu vou empurrar ele! Toma! Toma, Geraldo! Olha, gente! Tá funcionando! Tá funcionando! Ele não me pega aqui, não! Bugou! Ele bugou, gente! Bugamos! Bugamos! Aê, a gente conseguiu bugar ele! Viu? Ganhamos! Vencemos! Vencemos! Eu tô com o prato dele, Nath! Nath, fique aí! Não se mexe, tá bom? Tá bom! Nath, ele não me pegou! Você viu só, Nath? Você viu? A gente bugou ele! Eu vi! A gente ficou vivo! Ai! Niki! Niki, vamos fazer assim, ó! Eu? Você pega o prato dele que eu te protejo com a minha arminha de laser, tá bom? De vento, tá bom? Tá bom, tá bom! Vai, vai! Usa! É pra usar, hein! É, eu vou não ficar jogando ele pra longe, tá bom, Niki? Tá bom? Isso! Longe! Bem longe! Ô, Niki, eu vou jogar ele lá no céu, tá bom? Bem longe! Mais longe! Mais alto! Eu vou fazer ele voar, tá bom? Tchau, Geraldo! Tchau! Tchau, Geraldo! Corre, Niki! Corre! Ô, Niki, desculpa! Eu vou fazer ele voar pra cima da cerca, pra fora do mapa! Vem! Tchau, Geraldo! Tchau! Amandinha fica longe, Amandinha! O Geraldo vai acordar, Amandinha! Vai, não! Aqui, ó! Geraldinho! Vai! Faz ele voar! Eu vou colocar uma casca de bacana no Geraldo também, ó! Casca de banana aqui, outra casca de banana... Acordou, Amandinha! Não! Acordou! Sai, Amandinha! Acorda, Amandinha! Acorda, Amandinha! Não! Eu falei, Amandinha! Você não me salvou! Não gosto mais do Papai Geraldo, não! Eu quero brincar com o Tiago! Cadê o Tiago? O Tiago, barra Matheus, barra Jerônimo! Não! Que Jerônimo! Barra Jorge! Olha, ó, gente! Eu vou pegar o prato de comida dos três porquinhos ao mesmo tempo! Duvido! Duvida! Já peguei da mamãe! Agora eu vou pegar do... Olha, a gente tá com dois pratos agora! Ah, o papai me pegou! Mas eu vou voltar, viu? Vou voltar! Olha que legal esse carrinho que tem aqui! Ficou de noite! Gente, não pega não, tá bom? Que eu vou pegar o dos três, tá bom? Tá bom! Primeiro eu vou pegar do Papai Geraldo! Aqui, ó! Pegar o do Papai Geraldo! Peguei! Agora eu vou pegar também o do Matheus! Pronto, gente! Agora os dois porquinhos vão vir atrás de mim! Tá voltando um que é o irmãozinho! Aqui, gente! Pronto! Peguei dos três! Agora os três porquinhos vão vir atrás de mim! E eu tenho até visão noturna pra me preparar, viu? Pra me preparar! Eu tô preparado! Eu tô preparado! Eu tenho um raio leste e corro igual um gato! Ninguém me pega, não! Ninguém vai me ver! Eu vou subir na casa! Tá indo! Tá indo! O Papai me pegou! É, acho que não tem como vencer eles, não! Tem sim, Sofia! Para de ficar sendo fraca! Sofia, você tem que ser forte! Não! Sofia! Não tá sendo fraca! Você tem que fazer sim, Sofia! Vamos vencer! Eu consigo! Você que é fraca! Então vai, Sofia! Pega o pratinho de comida, vai! Eu? Olha aqui, ó! Esse aqui é o meu favorito! É o Tiaguinho, meu amigo! Eu peguei o prato de alguém! Eu também! Eu nem sei de quem! O Tiaguinho tá correndo! Ô, Niki, você tava com o prato de cuida do Tiaguinho, né? É que eu peguei o prato de comida do Geraldo! Ô, gente, eu vou pegar o prato do Tiaguinho! E eu vou subir em cima da casa! Aqui, ó! Ô, gente, em cima da casa eu acho que o Tiaguinho não pega! Tá bom? Tá bom? Tá bom! Aqui, ó! Em cima da casa o Tiaguinho não pega! Eu vou ficar atrás da porta, que o Tiaguinho não vai me ver! Mas se ele me ver, eu vou jogar ventinho! O Tiaguinho entrou na casa! Entrou, entrou? Ah! Tiaguinho! Onde ele não te... Eu sabia que a gente ia te pegar! Não! Eu peguei dois pratos! Não! Hoje a gente tem como comprar uma poção de ficar pequeno! Contra! Eu os porquinhos não vão te ver! A gente pode comprar uns pontinhos e comprar uma poção de ficar pequeno! Vou comprar, hein? Um, dois, três e... Comprei! Agora fica pequeno e... Vou beber a poção! Pouque! Olha o meu cabeção! Gostei! Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON